Que bom que você chegou até aqui, porque Deus tem resposta pra você. Deus te trouxe neste lugar. Deus te trouxe neste lugar. Nada é por acaso, olha pra mim. Nada é por acaso. Não é em vão você ter chegado aqui. Deus vai falar com você. Deus falava essa palavra no meu coração e eu creio sim. Que é uma revelação para o coração de alguém. Deus fala assim, fim dessa prova. Fim da espera. Namássui namanai. Vou conceder ao desejo do teu coração. E vou realizar o teu sonho. Eu vi a tua perseverança. Eu vi que você investiu nesse projeto. Eu vi que você lutou, que você chorou por essa cura. Eu vi que você lutou por esse sonho, por essa restauração. Aí no teu casamento você não desistiu. Eu vi que você lutou por sua vida financeira. Mesmo você vendo nenhum resultado. Todos os esforços. Você fala assim, não vi resultado não. Mas Deus fala, eu vi. Eu vi te assistir. E hoje eu falo com você. Filho, acabou a tua espera. Filha, acabou a tua espera. Vou conceder ao desejo do teu coração. E vou alegrar teu coração. Inamássui namanai. Inamássui namanai. Cris, a palavra de Deus fala que uma mulher, ela investiu tudo o que ela podia num sonho, num projeto que era cura. Mas todos os investimentos, ela teve um resultado negativo. A Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha para ter a cura. Doze anos com hemorragia. E a Bíblia fala que nem o resultado foi positivo. Mas ela não desistia. Ela lutava. Ela sonhava. E Deus no céu viu a perseverança. Inamássui namanai. Deus viu a fé. E Deus fala com alguém, eu vi. Tua perseverança, filho. Mesmo com resultados negativos. Mesmo com tantos esforços. E você não vê nada acontecer. Você tem lutado com todas as tuas forças. Você tem feito o que você pode fazer para alcançar resultados. Inamássui namanai. Queridos. E a Bíblia fala que aquela mulher, quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Ela falou. Hoje algo vai acontecer na minha vida. Hoje algo vai acontecer dentro do coração dela. Ela falou. Eu vou procurar ele. E quando ela chegou no meio da multidão. A multidão não impediu. Ela entrou naquela multidão. E ela falou. Eu vou tocar nos vestes dele. Dentro do coração um desejo. Namássui namanai. Se eu apenas tocar nos vestes. Vai sair virtude de você curado. Se eu apenas tocar nos vestes. Eu vou ser curada. Isso ela fez. Aquele desejo no coração. Tocou nas vestes. E a Bíblia fala que na hora saiu a virtude de Jesus. E ele parou. Ele falou. Alguém tocou em mim. Porque eu senti. E saiu a virtude de mim. E hoje Deus fala assim para você. Filho ouvir. O desejo do teu coração. E hoje estou liberando sobre a tua vida. Aquilo que o teu coração tanto quer. Namássui namanai. Hoje estou liberando para a tua vida. Aquilo que você tanto quer. Hoje estou liberando para a tua casa. Aquilo que você tanto quer. Porque eu vi a fé no teu coração. E a Bíblia fala que ela falou. Foi eu Senhor que te toquei. E falou. Filha. Filha tua fé te salvou. Filha. Seja livre deste mal. Eu quero ler para você que está em Marcos 5. A partir do 27. Fala assim. Eu quero que você feche os olhos onde você está. E eu quero que você. Com os olhos espirituais. Com os olhos fechados. Vê Jesus. Feche os olhos. Coloca dentro do teu coração. Vou tocar nele. Eu vou tocar nele. E eu creio que vai sair virtude. E eu creio que eu vou ser livre deste mal. Que eu vou ser curado. Que a porta vai se abrir para mim. Que meu casamento vai ser restaurado. Eu creio. Que minha vida espiritual vai ser mudada. Eu creio que esse sonho vai se realizar. Feche os olhos. Toque Jesus. Toque Jesus. E ele vai parar. E ele vai falar. Quem tocou. E você vai dizer. Sou eu Senhor. E ele fala. A tua fé te salvou a tua fé. Te curou a tua fé. Abriu essa porta. A tua fé. Restaurou esse casamento. A tua fé te ajudou. Creia que ele está falando com você. Creia. Fala eu creio. Abra os seus olhos. Fala eu creio. Conta o comentário. Fala eu creio. Eu creio que hoje algo aconteceu na minha vida. Amém queridos? Se você não se inscreveu. Apera as notificações. Deus abençoe. Atero eu creio. E as notificações. Até a próxima.